E aí galera, beleza? Trazendo mais uma dica aí de Genshin Impact Percebi que a galera tá com uma dificuldade Da ordem, daquelas estátuas que a gente tem que fazer Pra pegar aqueles artefatos Na missão o Shi de Goyun Então resolvi trazer essa missão aqui Resolvi trazer ela completa Fazer um guia completo pra quem não conhece a missão também A gente vai ter que tá, pra começar Nesse ponto do mapa aqui galera A gente vai achar uma NPC Ali embaixo a gente pode Planar, ir planando até ali embaixo Pra achar essa NPC Como eu já fiz essa missão Ela não vai aparecer pra mim aqui, beleza? Mas ela vai tá nesse canto do muro aí Onde tá indicado aí, beleza? A gente vai encontrar ela aí, é só conversar com ela Que vai dar início A missão Fazendo isso É só seguir onde eu tô indo aí Com a personagem E chegando aqui galera Vai ter um mini boss defendendo essa pedra aqui Assim que vocês derrotarem ele E ler o enigma aí Que vai tá nessa pedra É só vocês seguirem pra aquela área ali Que eu marquei na tela Depois disso vocês vão seguir Pra aquela área Nessas áreas vão ter umas estátuas Que é só vocês ativarem elas aí, beleza? E depois ir pra aquela área ali Que eu marquei Pra ativar a última estátua Fazendo isso aí Vocês vão conseguir liberar um baú aqui Perto dessa pedra do enigma aqui Essa aqui vai ser a localização Que a gente vai tá aí agora, beleza? Depois que a gente fizer tudo isso A gente vai vir pra essa área aqui galera Tem um teleporte do lado ali Que dá pra usar também E pra dar continuidade à missão aí É só a gente conversar com essa NPC Como eu já fiz a missão Não vai aparecer o diálogo certo aí Da missão, da quest né Mas é só conversar com ela Que vai dar certo pra vocês continuarem a missão Aí a gente vai pra essa região do mapa aqui galera Nesse teleporte aqui É só a gente usar o teleporte pra chegar nessa casa Vai ter uma senhora aí dentro E é só a gente conversar com ela aí Pra gente dar continuidade à missão também Depois de esgotar aí todo o diálogo com ela A gente vai ter que subir lá no alto daquela montanha ali galera Lá no pico dela É onde a gente vai continuar com a quest, beleza? Chegando aqui em cima É só vocês fazerem na sequência Que eu fiz no vídeo aí É... Ir acendendo essas estátuas aí Que vai aparecer esse baú pra vocês Aí a gente vai achar o primeiro fragmento aí Dessa missão, beleza? Mais uns itens aí nesse baú Que a gente vai achar também Aí depois a gente vai pra outra área Que vai ter umas estátuas iguais também Que a gente vai ter que ir fazendo uma sequência certa É... Perto do teletransporte também No mapa aqui Vou mostrar pra vocês a região certinha É... Tem um teletransporte do lado A gente pode ir pra lá E chegando aqui galera Vocês vão ter um enigma aqui de novo É... É só fazer o que tá pedindo no texto aí Que dá certo Mas a sequência é essa galera É só fazer essa sequência Que vai dar certo aí pra vocês também Fazendo isso vai liberar aí Mais um baú pra gente Pra gente conseguir encontrar O nosso segundo fragmento aí Beleza? Aproveito pra pegar os itens Aí a gente vai usar o teletransporte Pra voltar lá na casa Daquela senhora lá Pra gente dar continuidade à missão aí É só conversar com ela também É... Esgotar todo o diálogo aí Beleza? Aí a gente... Daqui da casa a gente vai dar um teletransporte Nessa área Que vai ser A área aí que a gente vai enfrentar o boss Só seguir Onde eu tô indo com a personagem Pra gente chegar nessa área Chegando aqui vocês vão ver Uma cachoeira galera A entrada vai tá aí Do lado da cachoeira Beleza? É só seguir aí Não tem muita coisa de especial nessa entrada Vai ter esse golem aí Mas ele não vai atacar a gente Pode ir seguindo reto Aqui a gente vai dar de cara com esse portão Nesse portão galera É só a gente usar os três fragmentos que a gente pegou Das estátuas Uma de cada estátua E o último a gente pegou com aquela senhora Hora que a gente conversou Última vez com ela É só abrir então Aí vai abrir esse menu sozinho A gente seleciona aí Os três fragmentos aí Beleza? Abrindo esse portão galera A gente vai chegar nessa área Aí que vai ser A batalha Contra o boss Vai ter tipo um dispositivo ali no meio Que a gente vai ter que defender ele Beleza? Essa batalha é bem difícil A hora que a gente acionar esse dispositivo Vai aparecer um golem E a gente tem que derrotar ele É tranquilo esse golem pra derrotar Eu recomendo aí também Vocês estarem bem treinados aí Pra essa batalha Com os personagens bem treinados Com itens aí de reviver E recuperar a vida também Se vocês tiverem a Barbara aí Vai ajudar bastante Que ela vai recuperando a vida dos personagens Durante a batalha O Kaya vai ajudar muito Pra gente conseguir congelar O boss ali Em cima da água Beleza? Aí assim que a gente derrotar Esse primeiro golem Galera Vai aparecer mais três De uma vez Agora que fica um pouco mais complicado A gente vai ter que enfrentar Os três de uma vez E tem que defender Esse dispositivo aí também Então eu aconselho É você chamar a atenção Dos três Levar eles aí Pra uma área Um pouco mais distante Do dispositivo Beleza? Chamar a atenção Deles aí Um de cada vez Se vocês tiverem a Noelle Vai ajudar muito também Na equipe Pra gente usar o escudo dela A Barbara Pra recuperar a vida também Dos personagens O Kaya é indispensável Ou algum outro personagem De gelo aí É indispensável Contra esses chefes aí galera Pra gente trazer Eles Pra dentro da água E usar O gelo do Kaya aí Pra gente congelar eles Beleza? Vai ajudar muito E uma personagem Que tem ataque Elemental Elétrico Também vai ajudar muito Quando eles estiverem na água É só finalizar aí Esse último golem Depois de derrotar aí Os três golems Aí o que vai ficar complicado Vai aparecer O último boss Ele é bem complicado Ele é bem difícil Se vocês não tiverem Com um level Um pouco alto Com um HP alto aí O ataque físico dele Dá bastante dano Então se vocês tiverem Com um level baixo Igual o meu Eu recomendo aí Tá com uns ovos fritos aí Bastante ovo frito Frango pra recuperar a vida Porque vai precisar bastante E tomem bastante cuidado Com os ataques físicos dele Quando ele descer aí Pra enfrentar a gente A maioria do tempo aí Dessa batalha Ele vai ficar voando Então eu aconselho A gente ter um personagem DPS Que ataque de longe Vai ajudar muito Quando ele conseguir Derrubar um dos nossos personagens aí Não precisa Ficar desesperado É só reviver eles Agora A nossa chance De dar um dano maior Nele É quando ele vai pro chão Galera Eu usei um frango aí Pra recuperar A vida da minha personagem Quando ele vai pro chão A gente vai ter que tentar Trazer ele pra água Beleza? Tome muito cuidado Com os ataques físicos dele Vamos trazer ele pra água Pra gente congelar ele Com o Kaia Beleza? Aí a gente consegue Atacar ele pelas costas Pra gente não tomar aí O ataque físico dele A gente pode usar também A Bárbara Pra recuperar a vida E a Noelle aí Pra fazer o escudo Beleza? Sempre congela ele A gente vai ganhar Bastante tempo aí Pra atacar ele pelas costas A proteção da Noelle aí Vai ajudar muita gente Agora a gente tem que tomar Bastante cuidado Com esse ataque dele Que ele busca a gente De longe Esse ataque E se pegar Vai matar na hora Então Tomem bastante cuidado Com esse ataque Beleza? E as dicas pra derrotar Esse boss É essa galera Se vocês fizerem desse jeito aí Acho que é sucesso Derrotar eles Beleza? Assim que a gente derrotar ele É só a gente ir Continuando pra frente aí Dessa área A gente passa aí Desse dispositivo Aqui na frente A gente vai achar aí O tesouro da missão A gente pega aí O tesouro Aproveitem também Pra dar uma boa Vasculhada Aí nessa região Tem bastante baú aí Então dêem uma boa Boa fuçada aí Nesse lugar aí Antes da gente voltar Lá pra Pra casa daquela senhora Lá pra gente Terminar a missão Beleza? A gente vai usar O teletransporte Pra Chegar lá Mais rápido Chegando aqui Galera Na casa Da senhora É só a gente Conversar com ela Que a gente vai Terminar A missão Ela vai dar A recompensa Da missão aí Pra gente também É só esgotar aí O diálogo com ela E é isso aí galera Como recompensa A gente vai ganhar aí 60 gemas essenciais E uma chave Do santuário De Lili também Espero que O vídeo Tenha ajudado vocês Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Pra quem precisar aí De outros vídeos Outros guias aí De Genshin Impact É só se inscrever no canal Galera Que eu vou trazer Toda semana Conteúdo sobre o jogo Beleza? Não esquece também De ativar o sininho Senão Vocês não vão ser Notificados Dos vídeos E Tamo junto